Baby come and get a rose I feel a very nice Baby come and wear a rose Yeah I feel a very nice UNA LO BOI Boy Sempre que ser um astronauta Ficar perto das estrelas e longe do mundo Eu acho que não faço falta Parece que sou odiado por todo mundo Falsos profetas e veem o meu futuro Querem definir o meu trajeto Eu antes era dançarino de Kuduro Quis ser DJ e agora canto rap Nesse momento tão no espaço Apreciando estrelas a beber um copo Mesmo distante do mundo Tá na minha cabeça e penso no teu corpo E mesmo gravando aqui em cima Faço sons pra terra, lanço muito blow Fato de astronauta, renasci no Kuduro Pensamentos dando o teu sorriso lão Sempre quis ser um astronauta Ficar no espaço a flutuar Ficar bem distante na terra Com o pensamento sempre fly Olho pra terra, vejo fake niggas Tipo sou moda, fita, meu mano acredita Não vem com essa dica, não vai dar em nada Vou continuar a bombar Eu sempre quis ser um astronauta Sempre quis ser um astronauta Sempre quis ser um astronauta Ficar no espaço a flutuar Sempre quis ser um astronauta Sempre quis ser um astronauta Ficar no espaço a flutuar Sempre quis ser um astronauta Sempre quis ser o nosso anota Sempre quis ser o nosso anota Ficar no espaço a flutuar Yo family! O que é isso?